E aí meu povo, bem vindo de volta a Elden Ring Eu vou continuar tentando enfrentar a minha derrota Renala Mudei aqui meu equipamento, pelo menos não vou usar a presa do cão de caça Era uma arma que eu estava pretendendo usar um tempinho, só que eu não podia Até poder podia, mas eu ficava com minha carga pesada Como eu realmente ia ter na cidade Dá para fazer os rolamentos As esquivas Em carga média A aventura A aventura A aventura A aventura Tchau, tchau. 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 Eu não lembro aonde, mas tinha um doidinho por aqui que queria uma das chaves, eu não lembro, ele ficava numa igreja em ruínas, nem lembro o nome da igreja, mas eu lembro que tinha, o grupo da sabedoria não era, eu acho que era perto da, não era indo pra cá, não era caverna, aqui, igreja de ilha, acho que lá ele vai, eu lembro que ele pediu uma dessas chaves pedrilhantes, sei lá, eu tenho duas, que acontecesse de um apelho e aí e aí Tchau, tchau. ...and the very stars. With you a blessing. Perhaps who knows. You were, that is something. Selen was well known. I followed her at school, but Selen was expelled from the academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Gräven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Beleza. Não tem nada que eu posso usar porque eu não tenho inteligência o suficiente. Acho que eu vou ter que entrar com ele depois lá na academia. E agora não sei para onde que eu vou. Tem um caminho para cá. Tem um caminho para cá. Ah, deixa eu ver se eu já consigo enfrentar aquele bichão que fica aqui no turno de perigilhante Selen. Ah, deixa eu ver se eu já consigo enfrentar Opa! Esquecer nadinha não. Começa a armar de destreza 12 mil, vamos ver quanto eu preciso para subir mais o nível 17 mil, periferia nem sei quantos são, vai dar 3 aqui, mais 3 eu chego lá Vamos ver aqui como é que está a força do jabinho, 202 mais 105 de dano extra, dano bônus por atributo Abriu a barra já então é só subir direto sem ter que passar por ali, se eles não me acertarem Enquanto eu sou com a massa Vamos ter um arcadinho Vamos ter um arcadinho Tem um arcadinho Ali Ah tá Chacho, como é que eu cheguei aqui Vamos lá. Ele é muito brabo. Apanha mais. 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 Cinza da guerra, imposto repetitivo Pena que essa arma não permite uso Use Cinza de guerra Hum, que falta mais que eu posso derrotar agora Dragão, tem um dragão que é lá Eu nem lembro quem é que fala, acho que tem uma mulher que fala Tem um dragão no lago Quanto que ele me deu aí? Ah, nadinha Quanto que ele me deu aí? Quanto que ele me deu aí? Tava desanzando por aqui, até lhe aparecer Apareceu? Tava desanzando pela esquerda Vamos lá. Mais um coração de dragão, novo poder dracônico, está disponível na Catedral Camunhão do Dragão. Eu não sei onde fica essa catedral. Mortinho. É dor, realmente o dragão nunca deveria desistir mesmo. Estava nem na briga, uma fantasia de bichos morreram ao redor. Chupa essa lambida, filho de periquito. É, acho que eu vou encerrar por aqui. Minha próxima vez que está com esses olhos do lado. Y, LB, coisa da graça perdida. Uma coisa aqui que eu tentei... É... Tá, ela fica aqui então. Falando com ele, fala com ela que fica ali... Três, duas vezes pra cada conversa. Ela fica aqui, aí volta, fala com ele, aí volta, fala com ela. Aí ele não vai acreditar, aí tipo reinicia o mundo. E ela aparece aqui, parece... É, no menu de canalização de espíritos, você pode gastar runas e lírios do vale de túmulos para fortalecer os espíritos que você invoca das cinzas. Para fortalecer os espíritos com o nome, você precisará de lírios do vale de fantasma. Então é bem aqui com ela que tu aprimora tuas cinzas, tuas espírituzinhos bonitinhos, cheirosinhos e engraçadinhos. Beleza, quando tu vê algum lírio do vale de túmulo, volta aqui. Arigato. Arigato. Bom, eu te trouxe pra dinam, não importa, se é tudo que você está. Ela tem uma dada para pra espiritismo, então eu lhe disse tudo que eu sei. Eu me afirmou de uma espiritista que eu conheci anos atrás. E eu tô desculpado, eu confiai de você. interessante é a menina que se abraça ela, ela dá um negócio assim que permite que a gente não perca equilíbrio durante 25 segundos, mas enquanto não usar ele, lá em cima a gente tem, debaixo do vigor, vai aparecer um quadrado vermelho com uma seta para baixo, quer dizer que a gente vai ficar com menos 5% de vida. Enquanto não usar esse negócio que ele dá para a gente, depois que abraça ela, esqueci o nomezinho, vai ficar o resto do jogo com menos 5%, depois volta lá abraçar e tal e tudo. Então beleza, eu vou parando por aqui, na próxima a gente vê, eu já vou ter a tomada a decisão, se eu vou para aqui para baixo, se eu vou para aqui para a esquerda, ou se eu continuo indo para cá, se eu continuo indo, é continuo indo por causa que eu já fui aqui na igreja das voltas e também tem um caminho para seguir para cá, não tem nada dizendo mais, não tem mais esses bichinho aqui dizendo para não ter que ir. Então beleza, vamos ver em breve com mais Elden Ring.